Lá no país vizinho, lá, tem o cara amadurecido, a Suprema Forte lá mandou, fala a palavra, intervenção, mandou fazer intervenção no partido que é a oposição ao amadurecido, né? É a mando do amadurecido, com toda certeza. E o partido oposição ao amadurecido é um partido de esquerda, o mais engraçado é isso. Rapaz, olha o nível do amadurecido para um partido de esquerda, onde são as crápulas mesmo, a oposição. A oposição é tipo um lixo, assim, a oposição. E é a oposição. Você imagina o nível do lixo que está lá. É um lixo fazendo oposição a outro lixo. É terrível o negócio. Será que a gente vai ter a possibilidade de ter alguém de direito, alguém forte, como oposição daqui a quatro, quatro anos, três anos e pouco? Essa é a questão. Nós não sabemos. Vamos ter um que já foi tirado, que é o Bolsonaro. Será que se surgir outro, eles vão inventar alguma coisa? Vão criar algo para tirar ele também? Não dá para saber. E se fizerem isso, vai ser de última hora, né? Para não ter como achar outra pessoa. Então, não adianta ter alguém forte, ter isso. É que tem que saber se ele vai poder candidatar. E do jeito que as coisas estão andando, o caminho é esse. Tela segunda outra pessoa. A CIDADE NO BRASIL